Oi amores de mami, estou aqui a convite de Head & Shoulder que acaba de lançar o Detox de Raiz para contar para vocês a história das minhas raízes e antes de continuar assistindo esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu joinha e ativar a sinetinha bom gente, Head & Shoulder convidou vai sair, vai sair, calma, calma que vai sair Head & Shoulders, retoque da raiz aí, hein, agora foi para eu contar para vocês a minha história, a minha raiz como foi a minha história de vida, como eu cheguei até aqui e com muita honra vim aqui contar para vocês muitos de vocês já viram aí nos vídeos eu falar da minha descendência italiana que meu pai era italiano mas na verdade a minha descendência além da italiana do meu pai que até então não tinha mistura eu tenho a descendência da minha mamãe minha mamãe é uma mistura pensa numa pessoa que tem todas as nacionalidades mami tem espanhol, mami tem índios mami tem caboclos, mami tem escravos então a descendência da minha mamãe é toda uma mixigenação de raças e isso fez com que eu me tornasse essa brasileira de raiz como nós brasileiros somos um povo que é uma mixigenação de raça um povo que é acolhedor, um povo que é alegre e nisso tudo eu queria falar o que é que eu as pessoas que me inspiraram na minha família na minha família todas as mulheres foram uma fonte de inspiração para mim minha avó do lado paterno ela sempre trabalhou com moda ela era uma modista na época se falava modista de roupa infantil daí acho que veio a minha profissão a minha genética para gostar da moda já a minha vovó de lado de mãe era um orgulho para mim porque minha vovó de mãe ela era mãe solteira criou dois filhos com muita luta com muito trabalho vendendo coisas, venderam produtos trabalhando em várias lojas e era um exemplo para nossa família uma guerreira, uma batalhadora e a minha mamãe também sempre trabalhou desde que eu me conheço por gente a minha mamãe foi uma mulher de trabalho muito além do tempo dela e era sempre um exemplo de vida para nós então a minha descendência, a minha origem nem é importante o importante é o amor de família o amor que essa família trouxe e fez com que eu me tornasse uma pessoa guerreira de fibra assim como as minhas outras mulheres da família assim como as minhas raízes são importantes para a mulher que eu me tornei hoje Head & Shoulder Detox de raiz é importante para o cuidado da pele do seu couro cabeludo sim porque o couro cabeludo nada mais é do que uma pele então você tem que tratar bem da sua pele do couro cabeludo deixando o seu cabelo ainda mais bonito e saudável então se você respeita as suas raízes assim como você respeita o seu cabelo eu respeito a minha raiz recomendo para vocês e é isso, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês e eu só tenho a agradecer a minha mamãe as minhas vovós que não estão mais por aqui mas a minha mamãe que sempre acreditou em mim e que me deu exemplo e que me deu uma lição de vida e que me fez chegar até onde eu cheguei beijo mulheres lindas desse Brasil tchau até os próximos vídeos tchau